Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos o capítulo 5, estudando sobre Gil Vicente, certo? Então, vamos lá? Bom, vamos então falar sobre o teatro de Gil Vicente, certo? O livro diz que Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português, porque ele é considerado o fundador do teatro português, porque antes de Gil Vicente, com suas peças, existia somente os teatros mons e entre meses, que são o quê? Representações dramáticas constituídas praticamente só de mímicas por atores mascarados, em que a cenografia sobrepujava a palavra, isto está na página 13, certo? Então, antes, na corte portuguesa, a peça, ela se dava da seguinte forma, os atores, certo? As pessoas, elas apenas articulavam e gesticulavam, certo? Sem sequer falar, dado em alguns momentos, então, nesse caso, dava-se foco ao quê? Somente a cena, ao que estava acontecendo e não as falas das personagens, certo? As datas 1465 e 1537, respectivamente, são convencionais. Não se sabe também onde teria nascido Guimarães, Barcelos, Lisboa, mas, como já dissemos, é certo que produziu no século XVI, tendo prestígio nas cortes de Dom João II, Dom Manuel e Dom João III, graças à proteção da rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II. A existência de um ouribe chamado Gil Vicente tem suscitado entre os estudiosos do autor uma longa discussão sobre a possibilidade de ser este também o dramaturgo, certo? Então, nós vimos aqui com relação à identidade também de Gil Vicente, que não se sabe ao certo sobre ele. Durante o trovadorismo, vocês perceberam que os autores eram anônimos em sua grande maioria. Por quê? Porque dificilmente eles assinavam, eles apenas faziam as histórias, escreviam sob encomenda, certo? Mas não, porque assinavam. Então, a maioria dos textos, das obras, durante a Idade Média, elas não têm autoria. E por isso é difícil saber quem foi aquela pessoa, sobre aquela pessoa. E da mesma forma, Gil Vicente. Na página 13, nós temos um retrato de Gil Vicente, certo? De quem ele seria. Mas a sua origem, quem ele foi, onde nasceu, nós também não sabemos, certo? Bom, veremos agora sobre as obras de Gil Vicente, certo? As obras de Gil Vicente são compostas por autos, farsas, teatro romanesco e fantasias alegóricas. Assim como outros subgêneros, que no entanto, não chegam a ter obras completas, certo? Não chegam a formar uma peça. E por isso, não são de tanta significância como os autos e as farsas, certo? Bom, o que são autos? Os autos são peças curtas, que possuem efeito moralizante, possuem poucas personagens, certo? E nos autos, as personagens que aparecem são pessoas que representam a camada social, certo? São médicos, podem ser médicos, como também podem ser outras pessoas, como um pastor, um sacerdote, certo? Então, nos autos, Gil Vicente irá abarcar todos, sem exceção, certo? Então, ele irá fazer sua crítica com relação a essas pessoas e o seu principal álbum é com relação àquelas pessoas, com relação aos prazeres mundanos. Lembrando que Gil Vicente, ele não segue a ideia, a linha do renascimento, com relação à abordagem à mitologia greco-romana, certo? Então, Gil Vicente, ele tem uma visão teocêntrica. E essa visão, ela será posta nas obras, nas peças dele, certo? Então, ele irá criticar as pessoas, não importa a sua classe social, certo? Quem ela é. Então, nós veremos que Gil Vicente terá nos seus autos a ideia de criticar com relação a apontar, fazer sua crítica moralizante, certo? Ele irá apontar a questão ética fortemente e apontará um caminho para a redenção dessas pessoas, ou seja, com relação ao pecado, a sua falha quanto ser humano. Lembrando que ele é um autor que vai permanecer com a visão teocêntrica, ele não vai seguir a ideia do renascimento, certo? Vamos ler o que o livro traz com relação a isso na página 13, no fragmento. Talvez não seja por acaso que os autos ocupem o lugar de destaque na obra vicentina, se comparados a outras formas empregadas pelo dramaturgo. Vamos pular para o próximo parágrafo. Então, ele mostra as pessoas que a gente tem que ser um homem do autônomo da Idade Média, de cultura escolar e teológica, divorciada do saber científico, oferecendo uma concepção teocêntrica do mundo. Um ideal social e hierárquico e uma ética fortemente baseada nas césis. Desnudar o homem, mostrar-lhe as misérias e apontar o caminho para a redenção. Então, ele mostra às pessoas a sua hipocrisia, certo? Não importa se é um padre, se é um pastor, não importa se ele é um cavaleiro, certo? Não importa se é um príncipe, não importa se é uma classe social, certo? O Gil Vicente irá apontar, criticar a questão ética, os valores morais, certo? Quando o autor diz a césis, ele se refere ao aperfeiçoamento espiritual, ou seja, que o homem saia do pecado, ele passe o quê? A se aperfeiçoar espiritualmente para que ele consiga encontrar a redenção, ou seja, arrependimento dos pecados que cometeu. Então, nos autos, nós veremos que ele irá criticar tanto um camponês, quanto um papa, quanto um cigano, desde uma classe até outra. Então, de um extremo ao outro, ele irá fazer a sua crítica, certo? Isso está posto na página seguinte, em um exceto sobre Gil Vicente, certo? Temos como exemplo o Alto da Barca do Inferno, que segue o conjunto de três atos. Temos o primeiro deles, o Alto da Barca do Inferno, o segundo, o Alto da Barca do Purgatório, e o terceiro, o Alto da Barca da Glória. O Alto da Barca do Inferno é o mais famoso ato de Gil Vicente, certo? Por isso, o livro traz um exceto deste alto, para que vocês possam perceber isto, certo? Então, vamos ler o que o livro diz a respeito disso. No conjunto dos três atos, como os títulos indicam, A condenação dos vícios, a intenção moralizadora, o movimento de assese, são elementos que conduzem a trajetória dos personagens, certo? Então, o que conduz as personagens são essa motivação, o querer o quê? Aperfeiçoar o espírito, para chegar o quê? A redenção, certo? Então, aqui, nestes atos, eles serão o quê? Serão condenados os vícios daquelas pessoas, certo? Com uma intenção moralizadora, com relação a isso, de expor à hipocrisia, à negligência, certo? No Alto da Barca do Inferno, a galeria de personagens abarca, entre outros, o fidalgo, o sapateiro, o carregador, o enforcado, o onzeneiro, que seria um agiota, certo? Assim como outros. Todos são julgados pelo anjo e pelo diabo, antes de entrarem ou na barca do inferno ou na da glória. Notemos que o anjo e o diabo são personagens alegóricos, pois representam o bem e o mal. Então, nós teremos o quê? Teremos que, em Gil Vicente, veremos a personagem alegórica, que ela representa o quê? Ela representa uma ideia, como a questão do bem e do mal. É uma alegoria, são duas personagens que vão representar uma ideia. Nesse caso, o anjo representa a ideia do bem, o diabo representa a ideia do mal. E teremos o quê? Personagens tipo, que será o quê? A representação da ordem social dessas personagens. Se é um padre, ou seja, clérigo, certo? Também representará profissão ou crença, tudo bem? Então, nós temos aí os tipos de personagens, as personagens tipos, perdão, que se referem ao quê? A classe social, a religião ou crença, certo? Se refere a isto, a profissão ou crença, perdão, certo? Então, temos aqui o óculos da barca do inferno e veremos, então, agora, com relação às farsas, certo? As farsas também são peças curtas, elas também possuirão poucas personagens. No entanto, as farsas, elas terão situações simples com relação a acontecimentos simples, certo? Diferentes dos autos. Terá um caráter cômico, ou seja, irá provocar o riso, terá esse objetivo de causar o riso. E isso pode ser feito através, também, da grosseria. Por quê? Porque o exagero e a grosseria aparecerá. Isso pode causar o riso, certo? As farsas, elas não possuem intenção moralizante, como os autos possuem, certo? Vamos, então, ler sobre as farsas, certo? A farsa é uma peça teatral curta, como vocês acabaram de ler, certo? E ela não vai possuir intenção moralizante. Atende que, em Gil Vicente, as tradições folclóricas e poéticas de cune popular são a matéria-prima de sua criação. Além disso, Gil Vicente não foi o homem do Renascimento. Lembram do que eu disse anteriormente? Ele não vai seguir aquilo que é proposta do Renascimento. A visão antropocêntrica, certo? Mitologia greco-romana, certo? Nesse contexto, entende-se sua opção por explorar subgêneros como a farsa, que tem origem na Idade Média. Lembram que o Renascimento marca o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Então, Gil Vicente, ele permanecerá na Idade Média, certo? A ideia, certo? Daquilo que é proposto nas peças dele, certo? Vamos ler, então, o que diz na página seguinte com relação à farsa de Nes Pereira. Nós veremos que essa farsa, ela foi criada a partir de um provérbio. Por isso, o livro diz, ele traz que o Gil Vicente, ele irá prezar pelas tradições folclóricas e poéticas, porque em cima disso é que será criada, é que serão criadas as farsas, certo? No entanto, a farsa de Nes Pereira, ela foi criada, disse, foi criada a partir do quê? De uma desavença de que uma pessoa, um fidal, ele acusou Gil Vicente de plágio, certo? Então, Gil Vicente criará esta farsa de Nes Pereira, baseada no provérbio, mas quero asma que me leve, que cavalo que me derrube, certo? Então, nós veremos estas situações que serão postas na farsa de Nes Pereira, certo? Vemos a resposta também de Gil Vicente com relação à acusação. Ele pediu ao fidalgo que lhe desse um tema e que em poucos dias apresentaria uma peça, e isso deu origem à farsa de Nes Pereira, ou seja, em cima de um provérbio. Então, ele irá criar as suas farsas com base o quê? Na tradição folclórica e poética, certo? Além disso, vocês perceberão que ao final do capítulo, certo? O livro fala sobre outros subgêneros, no entanto, eles não são tratados porque não estão completos ou não têm tanta significância quanto os altos e as farsas. Bom, então, com base no que nós acabamos de estudar, proponho a vocês as atividades do livro, página 19 a 21. É isto e até a próxima aula.